Gekko's Garage Time to Flix! Estão bonitos mecânicos? Já estão prontos pro Halloween! Até a Chilly veio participar! O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah, é o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora pro lava-rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir gotas? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já já eu vou! Bom menino! boys do Johnny! Hmm... Hmm? Querem doces? Vocês não vão ganhar nada A menos que me assustem Isso será impossível Horrível Eu terei que comer todos os doces sozinho Já voltaram? Sinto muito, mecânicos Espera, teve uma ideia? É uma boa ideia Mais daqueles irritantes pedindo doces Me deixem em paz Eu não quero... Você mandou bem Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa O que é isso? O que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Me faça a chave inglesa, por favor. Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade para ajudar quem precisa de verdade. Tchau! 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 Sonâmbulo! Acorde, Azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul! 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 Ah, ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Olá! Sou nova aqui! Cat é meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui para deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gecko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Oh! Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chili? Ah, Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gecko! Use o guarda-chuva! Aham! Ah! Ufa! Foi por pouco! Ah! Prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gecko! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Olá, pessoal! Hoje temos uma feira de consertos na garagem! E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã! Ah! Uh! Olá, Sr. Weasel! Podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Ah! Não preciso de ajuda! O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky! Veja! Ah! Delícia! Ah! Ignore o Gecko! Se exibir não adianta nada! Vamos trabalhar! Venha! Vamos trocar as rodas da Vicky! Ah! Vocês estão presos ao passado! Rodas? Bem-vindos ao futuro! Esteiras lagarta! Paravilhem-se com a minha genialidade! Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Aquele equipamento ficou doido! Máquina mais confusa! Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Socorro! Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro! Peguem as ferramentas e vamos rimar! Na garagem do Gecko, é hora de consertar! É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave pra fazê-lo parar! Essas esteiras giram sem fim! Vamos tirá-las para a velocidade diminuir! Azul! Um macaco, por favor! Vamos logo acabar com esse pavor! Esses equipamentos podem até arrasar, mas é com as rodas que você deve ficar! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos, se não faz o básico funcionar! Eu tinha tudo sob controle! Meu equipamento só é meio... Sensível! Como eu disse, se exibir não adianta nada! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Haha! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Lá no de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Tilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo e... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ah-ha! Bom trabalho, Timmy! Até breve, Trevor! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Ha-ha-ha-ha! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! De onde veio tanta sujeira? Oh! Ah! 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 Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Vamos, mecânicos? Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Ah! Lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido e por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Entre, Fiona. Darei uma olhada. Ah, achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso, ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso, estou observando os pássaros. Veja só. São os gêmeos. Barry e Carrie. Essa não. O Barry caiu. Rápido, mecânicos. Precisamos ajudá-lo. Usem o chili e o guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul. Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah, a Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso, seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora num pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Ah, foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Ah... 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 Alegre! Eu acho que, caralho! É... Alegre! Tá, eu sei! Ah... Ah, 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 ah. Ah, ah, acho que isso é seu, Azul. Mas, o que estávamos fazendo mesmo? Ah, está tudo feito. Santa chave de venda. Isso foi rápido. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não me sinto bem. Oh, não. Não, hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Não me sinto bem. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Ah! Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Ah, azul. Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Está bem? Pronto, pula. Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? Três, dois, um... Vai! Tudo bem. Pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Oi, galera. Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos. Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde. Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui, em algum lugar. sentou morto, bebê caminhão. Olha. Sinto muito, bebê caminhão Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum Bom trabalho, você encontrou Pronto, bebê caminhão Tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda, galera Tchau Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah, veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Prontinho, vermelho! Novinho em folha! Ah, parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano artiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ah! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Mecânicos! Verde? Olá, Gekko! Oi, Kert! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gekko? Aham! Valeu, Kert! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera, não dá para testar sem a verde! Às vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Kert! Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Kert! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa, chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Pega! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau Prontinho, mamãe caminhão Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora Ainda bem que tenho sempre uns de sobra É a Molly, com o seu brinquedo preferido E o caminhão bebê também Vocês precisam dividir Pobre caminhão bebê Está com um dodói Mas vai ficar bem, eu prometo Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly Você está bem? Essa não A Molly está vazando o óleo Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora Precisamos levá-la para a garagem Rápido Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal Temos que ir embora Precisamos ajudar um veículo agora Essa não O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem Obrigado, Eric e Dylan Muito bem, caminhão bebê Peguem as ferramentas, é hora de consertar Enquanto isso, também vamos rimar Não se preocupe, Molly Vamos te ajudar Novinha em folha, você vai ficar Trabalho em equipe é o que precisamos Para ajudar os amigos que tanto gostamos Colando, arrumando, testando E então, todas as partes encaixadas ficarão Você ficou forte como o esperado O óleo parou de vazar para todo lado Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê Ah, olha só Azul consertou o caminhão-brinquedo Muito bem, Azul E parabéns por dividir Estou orgulhoso de vocês Tchau, pessoal Olá, Verde Vamos colocar essas coisas na Chile Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família caminhão A caminhão-mamãe A mamãe-recicladora E a caminhão-bebê Ah, essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? A mamãe-recicladora A mamãe-recicladora Tcharam! Já terminamos Isso deve amortecer a sua queda De nada, caminhão-bebê E obrigado, mamãe-recicladora É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo Quase pronto, Fiona Lá vem a sua escada Ai, ai, ai Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande Oh, não! Estamos indo Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena Essa não Rápido, mecânicos Vamos ajudá-la Peguem aquelas rodinhas pra mim Só mais um pouquinho Estou tentando, estou tentando Estou indo, Gecko Azul! Pegue os esquis Eu tive uma ideia Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Bem-vindos à garagem do Gecko Estamos instalando nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Vamos lá, Chile e o Guincho É o Eric A escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Ah! Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali Hã? Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo Depressa Hã? 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 Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só! Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau! Olá, pessoal Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos Já estamos dando os toques finais Obrigado, amarelo Pegue a chave de fenda, por favor Cuidado, mecânicos Essa mangueira está cheia de ar gelado É assim que a Vicky congela os sorvetes Amarelo Amarelo Não toque nesse botão Oh, não é? Ah, não! Ai, não! O que é que é? Ah! O que é que é? Ah, não! Ah! Ah! Ah, não! Ah! Né? 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 Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então, precisamos aprimorar o seu motor! Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! E espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um osso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tila! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dilan! Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dilan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Hum... Precisaremos da ajuda do Sol! O Dilan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar, enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dilan! A O Dilan também! Vamos lá! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! Onde é? O dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Antes tarde do que nunca! Olha só! O mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar! Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ai, o meu netinho Gecko! E tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Ah! Ah! Obrigado, vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique! Mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Tchau! Olá, pessoal! Hoje é um dia muito importante! É dia de reciclagem! Ai! O dia do lixo é... É um lixo! Ah! E aí, sapo! Pra que ter cinco lixeiras? Se você pode ter uma só! Ah! Lá vem a mamãe recicladora para coletar tudo agora! Mamãe recicladora! Cuidado! Minha santa chave de fenda! Pobre mamãe! Vai, vai, Tilly rebocadora! Vamos colocá-la de volta sobre rodas! Porcas de parafusos! O braço de agarrar está amassado! E ela está toda arranhada! Muito trabalho para nós, mecânicos! Pegue suas ferramentas e vamos estimar! Na garagem do Gekko, é hora de consertar! Seu braço de agarrar está um pouco amassado! Mas não se preocupe, ele vai ser consertado! Com o calor, amolecemos o metal! Resolvendo o problema da nossa amiga especial! E não podemos esquecer de repintar! E assim, você vai dar o que falar! Me ajuda! Esse lixo fedorento está de volta! Porcas de parafusos! O Sr. Weasel está preso em seu próprio lixo! Eu não acho que o Sr. Weasel saiba como reciclar! Nós vamos mostrar! Vai, vai, mecânicos! Viu só, Sr. Weasel? Reciclar pode ser divertido! Bom, vocês não parecem muito bons nisso! Vocês esqueceram essa aqui! Isso já é esforço demais pra mim! Sopa podre! Obrigado, mamãe! Nos vemos em breve! Tchau, pessoal! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Ufa! Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu vou descansar um pouquinho. Você chegou cedo, Eric. Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá! Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora. Eu não sei o que há com eles hoje. Ah! É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Mecânicos, hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Pronto, mecânicos. Pronto, mecânicos. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde Ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Olá, pessoal O Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Hum Eu vou escolher... O amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Ah? Uh? Ah? Ah? Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Ah, já estamos quase chegando, mecânicos Uou! Alguém jogou lixo na estrada Ah, há lixo demais E a mamãe recicladora não parece nada feliz Vamos Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso Hum Hum O rastro vai para a esquerda Ah, é o Dylan O caminhão de lixo Está caindo da caçamba quebrada Mas ele não percebeu Devido à música alta Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan Vamos salvar o dia ao reciclar Prepare-se para voar Dylan Dylan Sua caçamba está quebrada Não se preocupe Eu vou consertá-la Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo Prontinho Separaram direitinho Nós vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko Dylan, abaixa o volume Feliz Halloween Feliz Halloween, pessoal Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween Ah, essa não Alguém roubou as abóboras do Trevor Quem seria tão malvado no Halloween? Ah, essa não Vamos ajudá-la a encontrar suas abóboras, Trevor Já que terminamos de decorar a garagem Venha ver Nossas celebrações acabaram tão rápido Parece que temos um ladrão de Halloween Venha só e dá uma olhada Minha casa assombrada é da pesada Calminha aí Vai custar um balde de doces De cada Não, Islai! Seu horto de abóboras desastrada! Não! Parece que a Carrie está encrencada Vamos, Azul! Barry está com problemas? Nos leve até lá Chave de fenda assombrada Nós vamos tirá-lo daí, Barry Valeu, Azul! Você é o meu cavaleiro salvador da pátria Vai, vai, Barry! Me ajuda, Keco! Eu te ajudo, Sr. Weasel Se você prometer devolver todas as coisas que roubou Ah, tá bom! Eu prometo! Prontinho, Trevor Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween Ah, eu odeio abóboras de Halloween Não tem graça! Tchau, pessoal! Feliz Halloween! Olá, pessoal! Eu estou testando Miles a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso Então é difícil de diminuir Ah, pare! Já era hora de consertarmos isso Vamos ver se tem outra dessa na garagem Vamos lá, pequenos Eu ajudo a procurar, vovó Ah, o rádio ainda está quebrado Ah, não se preocupe O Gecko vai consertá-la Oh, miau, miau Olha só você Eu sempre quis andar em uma motocicleta Uhul! Ah, tá ali a motocicleta! Prontinho, Miles Vovó, vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não! Ela pegou minha motocicleta Ah, o acelerador está preso Não consigo parar Santa chave de fenda Se segura, Gecko! Temos que nos apressar Vamos, Gecko! Posso pilotar você, querida? Ah, sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada Mas uma vez pilota, sempre pilota Kate, você está bem? Gecko! Essa moto está fora de controle Não dá pra parar Porque nós ainda estávamos consertando Eu deveria ter perguntado Espera, quem está pilotando é Helena? Não dá tempo de explicar Eu tenho um plano Eu tenho um plano Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar Trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar Rápido, Gecko! Eu não gosto da água Freia agora, Cat! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko Bom, na verdade O Miles é amigo da vovó Uau! Deve ser a vovó do Gecko Eu sou a Catalina Felina Mas meus amigos me chamam de Cat Prazer em conhecê-la Se quiser algumas aulas de moto É só me pedir Eu posso ajudar Você tem a melhor vovó de todas Bom, obrigada, querida Eu gosto dela, Gecko Até a próxima! Tchau! Tchau! Ah, como é bom aproveitar um feriado Eu amo acampar Oh, o fogo vai apagar Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? Obrigado, Amarelo Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa Chave de Fenda Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Ah, foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona a caminhão de bombeiros! Ah! 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 Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ah! Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Ah! 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 Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Ah! 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 Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o lava-rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava-rápido do Gecko! Hum... Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! Viva! O lava-rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Olá, pessoal. Estamos nos preparando para o carnaval. Os mecânicos estão terminando suas fantasias. Eu adorei a jaqueta, vovó. Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Que banana incrível! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda! Espera. Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, Vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Liguem seus motores. Vamos, Vermelho. Você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu Gekko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles. Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho. Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vou te atuar! Bem pensado, Gekko. Gekko, faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Prontinho, Eric! Seu braço está novinho em folha! Mecânicos! O que estão fazendo? Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Aos espólios! Que barulho foi esse? O Eric encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! Tcharam! É um carrinho de mina antigo! Mas... Falta alguma coisa... Uau! O Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela! Nós compramos um bolo enorme! Nós compramos um bolo enorme! Mas... Shhh! Ela ainda não sabe! Ha, 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 ha! Amarelo! Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, amarelo! Eu só preciso ajustar o quincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Ufa! Pouso bem-sucedido! Pouso bem-sucedido! Feliz aniversário, Cat! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certa, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Olá, pessoal! Tem um monte de veículos esperando pra usar o Lava Jato hoje! Valeu, Bob! O Gecko tem mais clientes do que eu! Se eu quebrar o Lava Jato dele, todo mundo vai ter que usar o meu! Caminhão bebê! Como posso te ajudar? Ah, Santa Chave de Fenda! O que está acontecendo com o Lava Jato? A gente precisa desligar! Essa não! Temos um Lava Jato Fujão! Isso é tão engraçado! Caramba! Caramba! Siga aquele Lava Jato! Fique longe de mim! Eu já tomei banho na semana passada! Não, 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 não! Temos que passar à frente dele! Mecânicos, nós vamos entrar! Mecânicos, subam e desparafusem o painel de controle! Cortem o fio vermelho! Não, o fio amarelo não! O vermelho! O vermelho! O verde, não! Vermelho! Ah! Bibbidi-bobbidi-bou! Paramos o Lava Jato Fujão! Mas... Como vamos levá-lo de volta para a garagem? Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Hum! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, mecânicos! Não! 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 Não era isso! Aaaaah! Ai! Ai! Ah! Uff! Hum! Espere um pouco! Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Empontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Sucesso, Mecânicos! Mais um cliente satisfeito Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira O Sly pode usar o nosso lava-jorto Meu lava-weasel é muito superior Vamos logo, Sylvester Pare de enrolar Você precisa ficar bem aqui Não em mim, Sr. Robozinho nojento Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, azul Busque meu kit de ferramentas Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho A chave inglesa! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! Olá, pessoal! Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato! Agora vamos ver se está funcionando! Opa! Funciona perfeitamente! Muito bem, mecânicos! Com esse novo motor, eu sou a doninha mais rápida da cidade! Essa não! Eu não gostei nadinha disso, mecânicos! Cuidado, mecânicos! O óleo derramou para todo lado! Socorro! Faz isso! Para! Santa chave de fenda! O Sr. Weasel está fora de controle! Quanto óleo nojento foi derramado! Vamos limpar tudo bem rapidinho! Mas esse óleo é muito grudento! Vamos precisar de uma escova maior! É claro! Podemos usar a nossa escova antiga! Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora! Peguem as ferramentas! Hora de consertar! Enquanto consertamos, podemos rimar! Para limpar tudo bem rápido, vamos usar a escova do lava-jato! É só ficar girando por aí para esse óleo nojento sumir! Gire a escova com talento para tirar esse óleo grudento! Prontinho, pessoal! Vai, vai, vai! Muito bem, mamãe recicladora! Isso deu certo! Bom trabalho, pessoal! Agora está tudo bem limpinho! Mas quanto ao Sr. Weasel... Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para uma noite de filmes na garagem! Como está ficando, vovó? A tela está perfeita, Geck! Ah, tudo bem com você, Azul? Está pegando o meu lado bom? Agora só precisamos que a família caminhão traga a máquina de pipoca e tudo pronto! Caminhão bebê! Bom, o que foi que aconteceu? A caminhão mamãe está em perigo! Vai, vai, Chile! Caminhão reboque! Caminhão bebê! Mostre o caminho! Certa a chave de venda! Caminhão mamãe pode cair no rio! Se é de ajuda que vai precisar, os Geckos rapidamente vão ajudar! Tudo pronto, vovó! Não está dando certo! Se o trailer dela fosse mais leve... É isso! Nós podemos diminuir o peso da carga se estourarmos o milho! Para caminhar o mamãe não cair, todo esse milho vai ter que explodir! Rápido, Geckos! Aquela pipoca precisa ser estourada logo! É hora de aumentar a potência! Estou preso! Já sei! Preparem-se para uma tempestade! Vai, vai! Caminhão mamãe! A vovó te ajuda, querida! O doce sabor do sucesso! Que filme vamos assistir, Geck? O ataque da empilhadeira gigante? Não! É uma estreia especial! O filme do azul chamado Caminhão Bebê ao Resgate! Ouvi dizer que o elenco é incrível! Vejam! É o Max! O Caminhão Monstro! Com o que podemos te ajudar? Oh! Quer ficar igual ao seu herói? O Caminhão Rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! O Caminhão! O que é isso? Ok! Voltei com as ferramentas! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Boas-vindas à grande corrida onde eu, Wybur Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Chilly! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vamos! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Chilly! Mantenha o ritmo! Ativar o Moto Turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Ah! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Ah! 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 Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah! Vou na musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Oh! Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Ah! 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 Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Oh! Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando... O vento vai girar as pás... E gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Há! Ah! Há! Há! Ah! 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 Já pode soltar agora! Ah! Ah! Cuidado! Não era pra você tentar voar. Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha.